Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar uma videoaula fazendo um exercício onde a gente vai precisar fazer alguns arredondamentos em algarismos significativos. Observe os seguintes valores numéricos. Temos aqui valores da letra A até a letra J. Para os valores apresentados na questão, façam arredondamento de modo que cada valor apresente cinco algarismos significativos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Quantos algarismos significativos a gente tem em cada uma dessas alternativas? A gente precisa saber isso para a gente deixar com cinco algarismos significativos, tá bom? Então, só uma regra que eu acho que é importante de você saber é o seguinte. Quando você tem uma vírgula num número e você tem zeros, tá? Quando tiver vírgula, os zeros à direita, à direita, devem ser contados. Devem ser contados. Zero à esquerda nunca é contado, tá? Zero à esquerda, você nunca conta. Não são significativos. Bom, então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho de algarismos significativos todos os números, né? Eu começo com um número um, acabo com o número quatro. Todo número que tiver aqui no meio, a gente tem que contar. Independente se ele é zero, se ele é nove, se ele é o três, tá? Todos os algarismos a gente vai contar. Então, nós temos três, seis algarismos significativos aqui. Seis algarismos significativos. No outro caso, mesma coisa. Todos são algarismos diferentes de zero, então todos são significativos. Seis algarismos significativos. Aqui eu tenho quatro, cinco, seis. Seis de novo, seis algarismos significativos. Aqui novamente, seis algarismos significativos. Aqui, de novo, seis algarismos significativos. Só agora que eu notei que a letra B está para cá, né? Aí volta C, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai fazendo essa ordem aqui mesmo, de colunas, né? Aí a gente volta ali. Lá na letra B, ó, todos os algarismos significativos. São seis algarismos significativos. Na letra D, seis de novo, seis algarismos significativos. Na letra F, aqui a gente começa a trabalhar com o fator vírgula. Eu tenho uma vírgula. Então, os zeros que estão à direita do primeiro número, esse é o primeiro número, o zero que está à direita dele, são contados. Esses dois zeros aqui, ó, estão à esquerda do primeiro número. Então, não são contados. Então, algarismos significativos, eu tenho três, seis, né? Vamos dar seis de novo. Acho que é tudo seis nessa questão, tá? Então, aqui eu tenho três, seis algarismos significativos novamente. E aqui, mesma coisa, os zeros estão aqui à direita desse número, estão entre números, então sempre serão contados. São seis algarismos significativos. Ou seja, aqui nessa questão, todas as alternativas têm seis algarismos significativos. Então, a gente vai precisar, para fazer esse arredondamento, apenas tirar o último valor. Só que, para a gente arredondar, sempre, sigam essa regra, tá? Se você tem um valor que ele é menor do que cinco, tá? Então, por exemplo, assim, ó, com números tipo um, dois, três, quatro e zero também, né? Zero, um, dois, três, quatro, você apenas elimina esses números, tá? Então, elimina esses algarismos. Isso aqui, se eles forem o último algarismo, tá? Elimina esse algarismo e só, não faz mais nada. Agora, se for cinco, seis, sete, oito ou nove, né? Vou colocar aqui o número nove. Aí, você tem que arredondar o número ao lado dele, tá? Você vai arredondar o número ao lado dele e eliminar ele. Você vai ter que tirar esse número de qualquer jeito. Você iria eliminar esse algarismo. E esse algarismo. Vamos testar? Vamos ver se a gente entendeu como é que funciona? Olha só. Vamos lá. Para o primeiro caso, ó. Eu tenho um número quatro. O quatro é menor do que cinco, né? Lembra o que acontece com os números que são menores que cinco? Zero, um, dois, três e quatro. Elimina esses algarismos. Só isso. Então, você vem aqui, ó, esquece ele. Copia o número na frente. Sem ele, ó, um vírgula nove, zero. Nove, nove. Pronto. Tenho cinco algarismos significativos aí. Nesse segundo caso, eu tenho o número cinco. E eu falei que com o número cinco, ou números maiores que cinco, né? Olha só. Cinco, seis, sete, oito e nove. Arredonda o número ao lado e elimina esse algarismo. Então, eu vou eliminar ele. Só que, para eliminar ele, eu vou jogar um algarismo para cá, ó. O número um vai vir para cá, somar com o número cinco que está aqui. Esse número cinco vai virar seis. E esse aqui, ó, vai sumir, tá? Entenderam como funciona? Então, esse vai arredondar o que está mais à esquerda dele. Então, vai ficar assim, ó. Quatro, vírgula nove, cinco, cinco. O terceiro cinco virou seis. Seis. E aquele outro cinco que estava aqui sumiu. Arredondou. Aqui, ó, outro valor. Mesma coisa. Vai ter que arredondar esse cinco aqui. Então, vai ficar cinco, cinco. Cinco, quatro, seis. Já arredondei. Pronto. Próximo. O nove vai arredondar aqui, ó, o cinco. E o nove vai sumir, certinho? Então, vai ficar nove, vírgula nove, nove, quatro, seis. Pronto. Vamos para o próximo. Esse dois aqui consegue arredondar? Não. Então, ele só some. Então, vai ficar dois, vírgula oito, quatro, cinco, três. Pronto. Está tudo com cinco algarismos significativos aí. Vamos lá para o próximo caso. O nove arredondo o três vai virar quatro, não é? Então, vou colocar aqui. Um vírgula zero, nove, nove, quatro. Próximo caso. Cinco arredondo o outro cinco. Vai ficar quatro vírgula nove, quatro, cinco. E aí, só faltava um cinco ali e vira seis. Aqui, no último caso, esse zero vai sumir. Não arredonda ninguém. Então, vai ficar três... Desculpa, você copia o número inteiro, tá? Só que os significativos são a partir do três. Então, eu tenho três, zero, quatro, cinco, dois. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco algarismos significativos. Você tem que copiar esses zeros, mas eles não fazem parte dos algarismos significativos. Tá bom? O outro caso. Esse cinco vai ter que arredondar o outro. Então, vai ficar três vírgula oito, cinco, cinco, seis. Ok. Cinco algarismos significativos aí. Esse cinco vai arredondar o número um, que vai virar dois. Então, vai ficar um vírgula zero, zero, zero. O um virou dois. Pronto. Acabou. Essa é a resolução de um exercício, onde a gente tem que arredondar algarismos que são significativos, né? Arredondar para a gente ter cinco algarismos significativos. Foi basicamente isso que a gente fez aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Espero que vocês se inscrevam aqui em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber novos videoaulas, novos conteúdos que a gente estiver postando aqui no canal do Estuda Mais, beleza? Forte abraço, galera, e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envia um atos para o número que está na descrição desse vídeo.